Centenas de pessoas se despediram hoje do lutador Ryan Gracie, a família dele está inconformada. Diz que o médico que o atendeu numa delegacia de São Paulo errou. Fala meu povo, pegada esporte. O lutador Ryan Gracie foi considerado um dos maiores lutadores da família Gracie, ganhando 5 lutas no Pride. O Ryan tinha um coração gigante, às vezes até gigante demais porque ele queria ajudar todo mundo. Deixava até de fazer coisas até para ele, para ajudar os outros. É, aos 26 anos ele representou a família Gracie, enfrentando o japonês lendário Kazushi Sakuraba no Pride 12. Não passei muito tempo com ele, mas 7 anos foi o tempo suficiente para amar ele. E até depois começar a admirar ele como pessoa, como lutador e como herói, para mim é o que ele é. No auge de sua carreira, ele conquistou vitórias fantásticas no Pride 22, Pride Bushido 1, Pride Bushido 3 e Pride Shockwave 2004. Um excelente irmão, sempre foi o mais atencioso. Ele chegava ao ponto do dia das mães, ele pegar um avião, vir até aqui, bater no portão mãe, trouxe mais flores. Mas, na manhã do dia 15 de dezembro de 2007, o lutador Ryan Gracie, com 33 anos, foi encontrado morto, na cela de uma delegacia em São Paulo. A família admite que Ryan Gracie passava por problemas e que tinha síndrome do pânico. O que mais chamou a atenção foi a quantidade de drogas que foram usadas ao mesmo tempo. Uma interage com a outra, o que pode aumentar o número de efeitos colaterais, nesse caso, principalmente os cardíacos. O coração pode começar a bater fora do ritmo e entrar em um quadro mais grave, o que pode levar à parada cardíaca, segundo o especialista. O lutador Ryan Gracie morreu na teoria por uma overdose de medicamentos ministrados por Dr. Sabino de Ferreira Freitas Neto. Foi a causa da morte do lutador. Mas, foi isso mesmo que o matou? Os relatos dos últimos dias e horas de vida de Ryan não poderiam desvendar os eventos que levou a essa morte tão trágica? Sexta-feira, 14 de dezembro de 2007, 11 da manhã. O último dia de vida de Ryan Gracie. Antes de ter uma crise de síndrome do pânico e ter fugido correndo pelas ruas de São Paulo, foi provado posteriormente que Ryan fez uso de drogas. Foi constatado no exame de urina. Ele usou crack, cocaína e maconha. A família admitiu que Ryan passava por problemas e que sua vida estava em crise. É, amigos do Pegada Esporte, sua carreira no MMA foi avassaladora. Ryan no ringue era sinal de muita adrenalina. Ele foi protagonista de lutas eletrizantes. Ele colocava suas técnicas de forma muito violenta para cima dos seus oponentes. A mesma coisa era fora do ringue. Então, em agosto de 2000, Ryan estreou no Praia de 10. Venceu Chikomitsu Ishizawa. Foi nocaute com socos. Essa luta foi em Tokorozawa. Mas, em março de 2000, nesse mesmo ano, ele havia sido preso. Ficou 18 dias preso no Rio de Janeiro. Acusado de esfaquear um lutador durante uma briga de rua, cara. Mano, Ryan adorava ser odiado no Japão. Em dezembro de 2004, na que foi a sua última luta no Pride, Ryan xingou o juiz e encarou demonstrando estar pronto para agredir o juiz, cara. Tudo por considerar errada a interrupção da luta que estava a seu favor. Nossa, Ryan praticamente agrediu o juiz com um soco no braço, que já poderia resultar em uma desqualificação imediata. Então, meus amigos do Pegode Sporting, em seu retorno ao Brasil já em 2005, ele foi preso em São Paulo, acusado de agredir fisicamente um policial civil e xingar uma delegada dentro do departamento de polícia, nos Jardins. Só vai se pronunciar sobre o caso. Pessoas costumam me provocar. Você se acha vítima dessas provocações? Essas provocações eu sou a vítima. Ele teve muitas brigas fora do ringue, incluindo contra o lutador Jorge Patino Macaco. Eles chegaram a depredar uma loja, uma dessas brigas. Eu ia pegar o Raia, depois pegava o Royce, eu pegava o Royce, pegava o Raia. Eu ia pegar Gerardo. E também teve notória rivalidade com Valir e Ismael. Embora eles nunca tenham lutado, eles protagonizaram muitas discussões, inclusive na TV aberta, ao vivo, cara. Isso aí foi acho que em 2000, né, cara? Eu não sei. Eu fazia o programa na Gazeta, Festa do Malandro. Mas, um dia antes de sua morte, quando o Ryan Gray saiu correndo pelas ruas com uma faca na mão e achando que estava sendo perseguido, o atleta furtou um carro usando a faca. Desesperado, ele subiu na calçada, bateu num banco de concreto, depois tentou roubar uma moto. Raia foi contido por motoboys e preso. Segundo o delegado, o lutador foi medicado e dopado no local. E demonstrou tranquilidade. No dia seguinte, foi encontrado morto na cela da delegacia. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo, deu overdose de medicamentos ministrado por Dr. Sabino. Então, Sabino foi indiciado por homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Tudo isso com base no laudo médico que apontou pelo menos sete substâncias ingeridas pelo lutador. Vou fazer aqui uma menção honrosa ao MMA Brasil 100%, um canal que eu me inscrevi. E como eu não sou bobo nem nada, eu já deixei o sininho ativado lá, porque toda vez que ele posta lá, eu já recebo uma notificação, já assisto o vídeo, curto e já comento, é lógico. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, meu povo. Até o próximo vídeo.